Miami, uma das cidades mais almejadas do mundo. Com empreendimentos luxuosos milionários, ela agrupa apartamentos inteligentes com tecnologia de ponta. Olá, eu sou Arthur Rodrigues. E eu sou Edilson Vieira, da Miami Imperial. Nós somos especializados na grande Miami. Incluindo a Aventura, Ball Harbor, Sunny Isles e a badalada Brickell, é claro. E se você já reside aqui, podemos fazer o seu upgrade. Miami Imperial. Miami Imperial.